Eu sou o Nintendo Ban, e é com grande orgulho que eu venho prestigiar mais uma vez a equipe Jumpman Clube Brasil, né? Nós já conhecemos alguns trabalhos deles, né? Ou de pessoas que fazem parte da equipe deles. Antes de mais nada, vamos abrir a mão, né? Chega aqui, faz uma doação, pode ser um real, seja um padrinho, contribua mensualmente. Eles não pedem nada, mas acho que não custa a gente dar um incentivo, né? Vamos dar um abraço aqui para a equipe, né? O Alan, né? Que é meu amigo, um abração aí. Estava enchendo ele hoje de manhã aí para ver como é que baixava aqui. Eu tive um pouquinho de dificuldade por causa das propagandas. O Alan Carlos, Anderson, André, Thiago, Jorge, Felipe, Fred, Luiz Fernando, Helena, Rodrigo Mafra, né? Que a gente já conhece aqui do canal, né? Um abração também, meu amigo. E Vitor, todos vocês aí estão de parabéns, tá? O trabalho de vocês é fantástico, a gente adora. Bom, para você baixar, essa aqui então é a página, né? Tem o link na descrição, jumpmanclubebrasil.com.br Não vou nem deixar o link das regendas para vocês poderem entrar na página e dar uma olhada no trabalho deles e também, se eles tiverem atualização, vai ficar melhor que você baixe certinho aqui. Então, antes de baixar, veja se é a tua plataforma, né? Aqui o canal é de Nintendo Switch, então tem para Wii U, GameCube, tá? Então, esse aqui já é para Switch. Vocês vão reparar que algumas regendas estão repetidas, mas é B10, é a mesma, tá? Então, vamos baixar, por exemplo, aqui o Mario Odyssey. Vou clicar aqui na fotinho, ele mudou de página, tem várias formas de você baixar. Eu vou baixar daqui, eu achei mais fácil, eu me bati um pouquinho, tá? Você vai descer, você vai clicar aqui em Download, onde tem esse símbolo aqui do Zelda. Ele vai abrir uma propaganda aqui do lado, tem que esperar essa propaganda fechar. O meu navegador está pegando, tá? Eu tive que desativar aqui o meu navegador, não, o meu antivírus, que ele está pegando isso aqui. Então, aqui, ó, vou negar mesmo, não vou permitir e vou dar um skip. Ó, aqui para mim, vai ser uma propaganda, tá? Se abrir propaganda, ó, está abrindo propaganda. Deixa eu fechar. Voltei para a página ali, onde eu dei o skip. Vou descer, parece que é a mesma coisa, mas não é, ó, já mudou. Você tem várias formas de baixar, eu vou aqui em Link Direto. Vou clicar aqui no Download, abriu novamente uma página de propaganda. Tem que esperar que os segundos acabarem, tá? Mais um pouquinho aqui, acabou, beleza, ó. Skip. Aqui também a propaganda poderia fechar, tá? Isso aqui já não precisa ter mais. E reparem que a tradução está baixando. Então, a tradução vai baixar e eu vou baixar todas, né? Todos os jogos para Nintendo Switch, que aqui são oito. Não vou baixar do The Skyrim, né? Porque o The Skyrim eu já trouxe aqui para o canal. Mas, então, vamos lá. Vamos baixar todas. Vamos fazer um corte aqui no vídeo. Eu mostro já com todas baixadas. Após eu ter baixado todas as legendas, né? A do Zelda foi que eu mostrei no vídeo. Eu vou vir aqui, botão direito. Eu tenho um em RAR. Quem não tiver, pode pegar o set zip, tá? E usar o set zip. Ou baixar uma versão do em RAR. E, por exemplo, poderia pôr extrair aqui. Ele vai extrair, tá? Assim que ele extrair, eu não preciso ter mais o zip. Ou, no caso, o ponto RAR. Eu posso ejetar. Esse aqui, na verdade, é um ponto 7Z, tá? Esse aqui é um TAR, tá? Mas um em zip, um set zip, ele consegue descompactar isso de boa. Se para você estiver aparecendo uma pasta em branco aqui, é porque o Windows não sabe como manipular esse arquivo. E você tem que pegar um kit descompacto. Beleza, ó. Vamos entrar aqui na pasta. Só antes, deixa eu fazer a mesma coisa para todos. Apaguei os pontos 7Z, né? Os pontos TAR. Agora, vamos entrar aqui, por exemplo, na legenda do Mário. Eu vou entrar na legenda do Mário. Ele tem uma paixinha aqui. Vou entrar nela. Aqui ele tem todos os links, né? Para o Leia-me. Se você usa o Atmoser, você pode pegar simplesmente esse Atmoser e copiar lá na raiz do seu cartão. Se você usa o Renix, pegue o Renix e copie na raiz do seu cartão. Se você usa o EXOS, você pega aqui e copia na raiz do seu cartão. Ou você pode fazer, né? Entrar aqui. Veja que dentro da pasta EXOS tem uma pasta chamada TITLES. E aqui dentro tem a pasta da legenda do Mário Odissei. Essa pasta aqui tem que ir para a pasta TITLES do seu cartão. Aqui é o meu cartão. Só um pouquinho. Esse aqui é o meu cartão. Então, eu vou entrar aqui dentro da pasta EXOS e EXOS TITLES. Daí, eu vou vir aqui na pasta TITLES da legenda do Mário Odissei. Vou copiar e vou colar dentro da pasta TITLES do EXOS. Ou, quem acha mais fácil, pode vir aqui. Deixa eu até mostrar aqui. Vou vir aqui na raiz do cartão. Estou aqui na raiz do cartão. Esse é o meu cartão. Vou vir aqui e vamos pegar a tradução do Mario Kart. Entro aqui, tradução do Mario Kart. SXOS. Eu copio a pasta EXOS. Daí, eu venho aqui no meu cartão. E eu... Pronto. Já está lá dentro. Tá? Vou pegar mais uma. Deixa eu pegar aqui do... Acho que é do Donkey Kong. Deixa eu achar aqui. Donkey Kong. Tá aqui. Vou entrar aqui e vou fazer agora de uma terceira forma. Ó, essa aqui já não tem. Então, essa aqui eu já sou obrigado. Copio aqui. Venho aqui. SXOS. TITLES. E colo. Tá? Vamos pegar uma aqui e seja diferente. Vamos pegar aqui Mega Man. Ó, Mega Man já tem o SXOS. Aqui eu posso fazer ainda diferente. Eu posso vir aqui, ó. Na raiz do meu cartão. Ó, que é a raiz do cartão. Pego a pasta SXOS e copio ela pra cá. Beleza? Vou fazer isso pasta a pasta, né? Ou seja, eu vou pegar tudo que tem dentro da pasta TITLES. Ou vou pegar o SXOS e vou arrastar. Do jeito que você quiser, eu mostrei três formas de fazer. E assim que tiver com todas as legendas, vamos pôr o cartão no videogame e vamos ligar nosso desbloqueio. Pode ser a Timosep, pode ser a RENIX, pode ser a XOS. Se você tiver um desbloqueio diferente, é só você achar qual que é a pasta TITLES do teu desbloqueio e pôr lá dentro que vai funcionar. Tá? Vamos agora voltar pro videogame com ele ligado. Já com o videogame ligado, na versão aqui 901 da Nintendo e utilizando um SXOS no 292, estou utilizando em XCI, Mario Odyssey, Capitão Toad, Donkey Kong, Mario Kart e Mega Man 11. E os outros jogos são NSP. Então, não faz diferença qual formato de jogo você use, pode usar até cartucho original, lógico, desde que você esteja no desbloqueio. E olha que chique, né? Vou começar com o Mario Odyssey, já usando o SX Auto Loader, tem vídeo aqui no canal. Então, eu não preciso mais ir no álbum pra carregar o meu cartucho. Cliquei aqui, ele vai me dar essa mensagem de erro, só que daí ele já aceita o meu cartucho. Beleza? Então, como vocês podem ver, jogo já em português. Não vou ficar mostrando muito do jogo, senão a Nintendo fica deletando meus vídeos, né? Então, vamos ver se ele dura um pouquinho mais. Vamos pegar agora aqui o Mario Kart, tá? Então, também um joguinho em XCI, que através do SX Auto Loader não preciso mais ir no álbum. Ó, pressione LR, também em português. Vamos pro próximo, Donkey Kong. Então, também, ó, em português. Não tô mostrando muito o jogo, senão a Nintendo deleta tudo, tá? Vamos agora com o Capitão Toad. Então, beleza, ó, também em português. E agora, Mega Man 11. Mais um jogo em XCI. Beleza, ó, também aqui em português. E agora vamos para os jogos em NSP. Ultra Street Fighter 2. Então, também em português. Agora vamos pegar aqui o Yooka-Laylee. Também Yooka-Laylee funcionando, ó, com uma gracinha aqui da equipe deles, tá? Esse jogo é muito bom. Saiu uma versão nova dele, né? Que parece o estilo Donkey Kong, né? Então, também funcionando aqui em português. E é isso aí. Então, não vou nem perder tempo mostrando, né, o The Skyrim, né? Porque eu já mostrei há muito tempo. Acho que ano passado, vídeo no canal. Mas é isso aí. Então, um abração a todos, tais, envolvidos pelas traduções aqui do Jumpman Brasil. E eu acho que vem mais coisa por aí. Estamos ansiosos pelas novidades, né? Não vou dar esporte, que eu tenho contato direto com algum deles. Mas o dia que sair alguma coisa, eu trago para o canal. Então, vamos lá, pessoal. Faz aí, se puder, uma contribuição para a equipe deles, tá? Eles nunca pediram nada. Mas se a gente contribuir de bom grado, garanto que isso vai incentivá-los a fazer cada vez mais e mais.